Olá, crianças! Eu separei um cantinho aqui da minha casa, meu cantinho predileto, que é o quarto do meu filho, para contar uma história para vocês. Aí eu trouxe o Menina Bonita do Laço de Fita. A Pro ia contar na escola, mas já que a gente está em casa, a gente vai aproveitar esse momento, combinado? Então vamos lá! A Menina Bonita do Laço de Fita, quem escreveu, foi a Ana Maria Machado. Vamos lá! Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas, pretas daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapo da noite. A pele era bem escura e ilustrada, que nem pelo da pantera negra, quando pula na chuva. Olha lá ela! Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida. E pensava, ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Olha como ela era bonita! E olha como ele admirava ela! Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou, Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era menina. O coelho saiu dali procurando uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e levou todo aquele pelúgio e ele ficou branco outra vez. Olha lá ele! Ele perguntando para ela e ele foi lá na tinta, vocês acreditam? E ficou pretinho, pretinho. Mas choveu e quando a chuva veio em cima dele, ele ficou branquinho de novo. Eita, coelho! Vamos ver. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, Menina bonita do laço de fita, qual é o segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite inteira fazendo xixi. Mas não ficou nada de pretinho. Olha lá! Olha ele tomando café. Mas teve que ir para o vaso fazer xixi, né? Onde que a gente tem que fazer xixi? No vaso, né? Ainda bem que pelo menos isso ele fez certo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muito jabuticaba quando era pequenina. Vocês já comeram jabuticaba? Eu já comi. Quando eu era da idade de vocês, tinha um pé perto da minha casa e eu subia sempre para comer jabuticaba. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito a jabuticaba, mas não ficou nada de pretinho. Olha lá que arte. Viu? Viu? Por isso, daí alguns dias ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já inventando outra história, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse, Arte de uma avó preta que ela tinha. Olha a mãe dela, como é bonita. Vamos ver o final da história, está quase chegando. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, ou com os tios, ou com os avós, e até com os parentes. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, tinha que procurar uma coelha pretinha para se casar, ué? Olha ele pensando, como que ele ia ter uma menina tão linda igual ela? Ele lembrou dos parentes dele, da mamãe dele quando era pequeno, dos avós, olha lá. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelha escurinha e linda, linda como a noite, que achava que aquele coelho branco era realmente uma graça. Ah, eu estou maluquinho por ela. Preto malhado, branco, até uma coelha bem pretinha, igual ele queria. Olha lá. Olha a família que ele construiu. Muito bem. E quando a coelha saía do lado, ele pensava, vou dar um laço para ela. Coelha bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, com o selinho da mãe da minha madrinha. Olha lá. Gostaram da história? Vamos bater palma para essa história. E logo mais a gente vai ter mais historinhas, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.